Boa tarde então, a TV FPA hoje com a segunda entrevista do dia, como já avisamos, acabamos de ter aqui o companheiro Vicente Andreu, e agora com a enorme satisfação que conversamos com a companheira Juvândia Moreira. A Juvândia é a presidenta do sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e região. A Juvândia nasceu em Nova Soury, na Bahia. Ela chegou em São Paulo em 91 para cursar a faculdade de Direito. Em 92 entrou como bancária no Bradesco e começou a sua vida de sindicalista. Ela estava me contando aqui que na faculdade de Direito era para aprender a fazer as coisas em defesa da ordem e na luta sindical a favor da mudança da ordem. Então em 77 ela tornou-se diretora do sindicato, foi a secretária de Assuntos Jurídicos e de Organização, foi a secretária-geral e em 2010 foi a primeira mulher a presidir o sindicato. O cargo de presidenta foi confirmado pelos bancários em 2011, ao receber na eleição 83,5% do total de votos da categoria. É uma enorme satisfação e uma honra receber a companheira aqui para conversar conosco na entrevista da TV FPA. Bom, como já dissemos, Juvândia, você foi a primeira mulher a presidir o sindicato dos bancários em São Paulo, Osasco e região. Para quem não te conhece, pediria que você nos contasse um pouco de sua trajetória de atuação no sindicato. Bom, primeiro agradecer o convite, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui na Fundação PCU Abramo. Bom, a minha trajetória tem a ver um pouco com o objetivo que me trouxe, acho que o objetivo da minha vida, que me trouxe a São Paulo. Eu, diferente de muitos adolescentes, sempre soube o que eu queria fazer na faculdade, nunca tive dúvida. Eu queria fazer direito e eu queria ser juíza, porque eu achava que ser juíza era julgar, era fazer justiça, entendeu? Só que, de certa maneira, era, mas era uma coisa muito limitada, era um caso individual, em casos individuais, né? E aí, depois, quando eu conheci a militância sindical, eu descobri que a justiça que eu aspirava, que eu desejava, era uma justiça social, que um juiz não tinha condição de fazer, né? E aí, quando eu vim para o sindicato, eu comecei a fazer formação política, o sindicato faz formação política para os militantes, e fui, a ação da militar, né? Primeiro, fui diretora de base, né? Com trabalho de base, organizando os bancários no local de trabalho, depois fui para a executiva para essas secretarias que você já falou aí. Até que eu assumi a geral e, quando o Luiz Cláudio se licenciou, eu substituí, assumindo interinamente a presidência, em 2010, né? E eu lembro que, você falou presidenta, né? Porque desde que eu assumi, eu adotei presidenta, né? E, nessa época, o Brasil era presidido pelo presidente Lula, a presidenta Dilma ainda não tinha assumido. E os bancários falavam assim, Juvândia, presidenta não existe. E eu tive que colocar na folha bancária um dicionário onde eles iam encontrar o presidenta. E eu fiz, foi uma opção política mesmo, adotar o presidenta, né? Porque as mulheres, era para valorizar esse espaço importante que uma mulher estava assumindo, e para que outras mulheres pudessem assumir, e para que ficasse uma coisa natural, né? De que as mulheres podem sim assumir qualquer função, qualquer cargo e qualquer responsabilidade. Muito bem. E logo depois, deu sorte. Temos também a presidenta Dilma. E aí foi, exatamente. Aí a gente teve a eleição, a primeira mulher assumir a presidência da República, né? Que é mais, muito, obviamente, muito mais simbólico, muito mais importante para as mulheres, né? No Brasil, ter uma presidenta, uma autoridade desse país ser uma mulher, né? Sim, mas, todavia, fica o papel de vanguarda do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Já deveria ter acontecido há muito tempo. Juvândia, o sistema bancário internacional sempre foi meio para movimentos de elisão e evasão fiscal. Como coibir essa prática? Bom, uma coisa que a gente defende é, e o único jeito de você coibir, é você melhorar a regulamentação do sistema financeiro internacional. E a gente defende isso. É, uma maior regulamentação, né? Quando a gente teve essa crise agora em 2007, 2008, nós achávamos que a gente ia sair como resultado da crise com a maior regulamentação, com o maior controle sobre o sistema financeiro internacional. Infelizmente, isso não aconteceu. Acho que o único avanço que teve foi mudar um pouco a forma de remuneração dos executivos dos bancos, né? Das empresas do sistema financeiro. Mas uma mudança, assim, muito pequena que não trouxe grandes avanços que deveria trazer, né? Que o mundo precisa de uma regulamentação maior, de um controle maior, para que a gente não tenha, de novo, uma crise, por conta até de ações de bancos, que são bancos, você tem lá mais de 18 bancos que são empresas sistêmicas. Se ela quebrar, não vai quebrar um país, a economia de um país, vai quebrar a economia de muitos países, né? Que elas estão colocadas em vários países no mundo. Elas têm importância, elas têm um peso naquelas economias, né? Elas lidam e mexem com recursos de grande parte do sistema financeiro daqueles países, da economia daqueles países. Portanto, o único jeito de você mudar o sistema financeiro, ter o maior controle, não ter o sistema financeiro como uma forma de sonegação, de esconder o mal feito, né? Dinheiro de fontes ilegais, como crime organizado, né? É você regulamentando, aumentando a regulamentação. Por exemplo, nós defendemos o fim dos paraísos fiscais. Pra que o paraíso fiscal? É só para guardar recursos ilegais, é uma forma de esconder o ilícito. É a legalização do ilícito. Na nossa opinião, o paraíso fiscal serve pra isso, né? Pra você esconder o mal feito. Porque você está sonegando, porque você está... Não estou dizendo que todas as contas, por exemplo, todos os recursos que estão nesses paraísos são ilegais. Mas, normalmente, você manda pra fora porque você está... É, feito para isso. Por isso que é tão difícil de acabar. Porque envolve interesses de gente muito poderosa, né? Interesses muito poderosos que, de certa maneira, dominam... Interferem na política, interferem nos vários países do mundo e que acabam não deixando que eles se acabem. Ou que acabam legalizando esse tipo de ilegalidade, né? Na minha opinião. Na nossa opinião, nós temos um projeto de regulamentação do sistema financeiro nacional e internacional, né? Temos discussão sobre a regulamentação do sistema financeiro internacional e uma das coisas que a gente defende é isso. Mas a gente tem outras... A criação da taxa Tobin, que não é a nossa proposta, mas que é uma coisa... Que é um imposto sobre movimentação financeira, que essa também faz um controle dessa movimentação financeira para evitar que esse tipo de malfeito aconteça, né? Como que a gente está vendo aí no caso do HSBC e no mundo todo, né? Então, você tem... Aqui a gente tinha a CPMF, que, de certa maneira, ajudava a ter o controle de toda a movimentação do sistema financeiro, né? Das contas correntes. Então, esse tipo de taxas, de contribuição, né? Que, nesse caso, a CPMF era uma contribuição, ela ajuda a fazer um controle. É você ter um controle. Ao Estado ter esse controle. Então, você tem que ter uma maior fiscalização, um maior controle, rigor. Porque os bancos que fazem isso têm que saber que terão uma punição muito grande, né? Uma punição... Que o controle e a fiscalização é grande e que a possibilidade de serem pegos também vai ser... Grande e que, se forem pegos, terão punição, né? Proibição de operar determinados locais, né? Determinadas operações, né? Enquanto isso não existir, vai ser fácil. Muito bem. Muito obrigado, Giovanni. Giovanni, eu queria lembrar quem está nos acompanhando que pode encaminhar as suas perguntas e os questionamentos pelo e-mail que está aqui. T-E-V-E arroba fpabramo.org.br Pode encaminhar as suas perguntas e questionamentos para a nossa conversa aqui com a Giovanni. Giovanni, isso que você falou sobre a CPMF, me faz recordar que, na última tentativa, ainda aquele que foi no governo Lula, de aprovar a CPMF, há quem diga que ela não foi aprovada, não pelo montante de recursos, mas exatamente... Porque a líquida é muito pequenininha, mas pela forma de controle efetivo da movimentação financeira. É, exatamente. Por isso que nós defendemos o seguinte, você pode ter um determinado valor, que ninguém vai movimentar, uma movimentação de 5 mil reais, por exemplo. Então, um determinado valor, 5, 10 mil reais, você não ter, você ter essa isenção. E a partir de um determinado montante, você passar a ter esse controle, essa taxa que é exatamente uma forma de controle. A taxa Tobin também é uma forma de controle dessas grandes movimentações financeiras. Mas tem outra, porque o sistema financeiro, veja, ele é... Você, para você abrir um banco, você tem que ter autorização do Estado, uma concessão pública. É o quê, né? É você ter autorização do Estado para movimentar o dinheiro da população. Então, o dinheiro do João, da Maria, do José. Então, o Estado te dá uma autorização, uma concessão. Então, ele é uma concessão pública. Então, o que a gente defende? Que também, nessas empresas, você tem a democratização da gestão. Transparência na gestão. Você tem que ter, por exemplo, eleição de um diretor, de um conselheiro. Uma pessoa que vai acompanhar, que vai ser eleita pelos trabalhadores. Essa é uma coisa que a gente defende em todas as empresas, e não só as empresas públicas. Mas, por exemplo, empresas que são concessão pública, essas deveriam ter obrigatoriamente. Porque, veja o que acontece nos bancos. Se um banco desses grandes bancos quebram, ele vai interferir, vai prejudicar a economia de um país inteiro. Se esse banco é um banco sistêmico, que tem, como Santander, como HSBC, que está sediado em vários países do mundo, ele vai quebrar a economia de vários países do mundo. Não só de um país. E, portanto, ele tem que ter um grande controle. E ele tem que ter seu papel social. Então, a gente depende também que os bancos, que o sistema financeiro cumpra esse seu papel social. Porque ele é uma concessão pública. Ele é criado exatamente para isso. para ajudar a gerir, a ajudar a ter recursos para o desenvolvimento de uma economia. Portanto, ele tem que ter um grande controle. Uma das nossas propostas é que você tenha também uma gestão democrática, que tenha diretor eleito pelos trabalhadores, que a sociedade possa acompanhar. Muito bem. Então, voltando ao assunto que você já mencionou. O chamado Swiss Leaks colocou em evidência as complexas e intrincadas relações entre os bancos internacionais e a riqueza global. Como ampliar a investigação e os mecanismos de identificação de irregularidades? Você já tinha falado. Já falei até de alguns. Os paraísos fiscais, você tem o maior controle da gestão, das empresas do sistema financeiro. Você cria a taxa Tobin, que é a taxa que faz um controle sobre a movimentação financeira, que você acompanha essa movimentação financeira. Tem a ver com aumentar o controle, a fiscalização e a punição. E transparência na gestão. Isso são medidas, dentre outras, que é muito mais complexo do que isso, o sistema financeiro, mas outras medidas que você faz esse acompanhamento. Mas, necessariamente, nesse sistema globalizado, internacionalizado das relações financeiras, tem que ter uma autoridade internacional. Sim. Parece que um país ou meia dúzia de países, como é que funcionaria isso? A gente também defende a criação de uma autoridade internacional, que se discuta e que se aprofunde isso, e que os países também criem em cada país essa autoridade, que faça esse controle e esse acompanhamento. Não só o Banco Central, mas, para além disso, que você tem uma autoridade internacional. Como a gente tem? A gente, que depois da crise, se criou o Fundo Garantidor de Crédito. O Banco Central tem o Fundo Garantidor de Crédito. Então, que você tem, em nível internacional, também há um instrumento como esse, que faça esse controle e esse acompanhamento, mas que garanta também, se você tiver problema, que você tenha garantias de que esse fundo possa cobrir parte desses recursos. E, nesse caso, tem que ter um processo grande de investigação, de apuração, para que esses recursos, que for fruto de ilegalidade, sejam devolvidos aos cofres públicos, em todos os lugares. Porque, pelo que eu li até agora, Juvândia, esse caso do HSBC na Suíça é por conta de um funcionário que apresentou a lista para vários países, não é isso? É, sim. Não foi uma forma de controle, a identificação do mal feito foi? Não, exatamente. Conta para nós aí o que foi o assunto. Ah, então, nesse caso, foi um funcionário, que era um gerente, que trabalhava na TI, que deu a lista, que o banco até acusa, disse que ele queria vender a lista, mas, enfim, ele, por sabe qual o motivo, alguma insatisfação com tudo o que viu, divulgou essa lista. Porque, do contrário, provavelmente a gente não saberia até hoje o que estava acontecendo. E, portanto, aí veio à tona todo esse escândalo. Mas a gente já tinha, o HSBC já teve problema em vários lugares, teve nos Estados Unidos, teve uma multa de quase 2 bilhões de dólares por conta também disso, de fraudar taxas, de ilegalidades. O HSBC já esteve envolvido com outras ilegalidades. Mesmo aqui no Brasil, quando ele entrou no Brasil, a gente teve problemas com o HSBC, que ele comprou o Gomerindos, em 97 entra no Brasil. O primeiro problema que a gente teve é que ele mandou os funcionários, mandou uma circular interna, falando que os funcionários tinham que escovar os dentes, pentear os cabelos, se arrumar, tomar banho, todos os dias, como se não fizessem isso. Então foi um grande, já começou mal, porque começou desse jeito na relação com os funcionários. E aí a gente tem tido, não só esses problemas, tem outros, que aí não é só com o HSBC. Ano passado a gente teve um problema grande de demissões. Muitas pessoas foram demitidas em dezembro do ano passado no HSBC. Gente, inclusive, dessas áreas que a gente está, que tem a ver com essas ilegalidades do corporate, do private, onde passam essas contas, porque são contas de recursos maiores, não só dessas áreas, mas dessas áreas também. Enfim, e foi por isso que surgiu, a gente ficou sabendo disso por conta desse funcionário, e não do controle, dos controles que os países têm, aqui no Brasil, por exemplo, e aí tem que se investigar. O ministro da Justiça já disse que vai abrir um processo de investigação, vai mandar a Polícia Federal investigar, porque ele tem mesmo que investigar. E a gente precisa saber se esses 8.667 clientes, essas pessoas que mandaram os recursos, qual a origem desses recursos? Se foram declarados, você pode fazer tudo correto, declarando aqui na sua declaração de imposto de renda, que você mandou esses recursos, pagar os impostos. você pode fazer de forma ilegal, como aconteceu. Mas fala para nós como é que é possível isso. Estima-se que de clientes brasileiros nessa subsidiária tem cerca de 7 bilhões de dólares. Exatamente. Então, como é que é possível isso? Porque, digamos, é uma quantidade de recursos muito significativa, aí distribuído por 8 mil contas. É possível reaver? parte desses recursos, como é que consegue colocar para fora? Eu vou te dar um exemplo. Uma vez, tenho um amigo que eu conheci durante os eventos do Fórum Social Mundial, um companheiro militante camponês do Peru. Ele estava muito doente nos Estados Unidos ou no Canadá e aí fizemos uma coleta aqui no Brasil para mandar, cada um dava 500 reais. Era uma dificuldade medonha. Para eu mandar mil reais na época numa conta no Canadá, eu tinha que fazer uma carta de próprio punho, mas para transferir 7 bilhões, como é que é? Então, você pode fazer pelas vias legais, que aí tem um conjunto de exigências, você pode estar fazendo ou essa remessa pode estar fazendo de forma ilegal, sem cumprir as resoluções lá do Banco Central. O Banco Central tem resolução, ele atualizou em 2013 uma resolução que diz como é que você envia os recursos para o exterior, quais são as regras, então você tem que declarar, você tem que pagar imposto, tem um conjunto de regras para você mandar essa remessa de dinheiro, por isso que você teve dificuldade, alguma dificuldade, você foi fazer tudo certinho. Agora, há quem faça da forma ilegal. Como é que consegue? Você tem, por exemplo, você contrata um operador que tem contatos e aí tem que ter gente dentro do banco que está fazendo essa ilegalidade e gente não é... E o que os bancários contam para a gente? Quando? E eles são mandados, entendeu? Você tem alguém que você não pode fazer também sem a sua chefia saber, entendeu? Você está fazendo, a sua chefia está sabendo, você recebe ordens para você fazer, então você tem conivência de alguém dentro do banco, alguém dentro do banco que se for e se for feito alguma remessa ilegal, alguém dentro do banco compactou com isso. E não foram os bancários que trabalham em agências, esses bancários estão muito preocupados inclusive com o emprego deles, não estão preocupados, não, com certeza estão decepcionados com tudo isso e quando nós fizemos até uma entrevista na Folha Bancária com uma bancária que ela foi demitida porque ela denunciou a irregularidade. Em vez de ela ser promovida, de ser valorizada porque está denunciando a irregularidade, uma movimentação irregular, para a sua chefia ela foi demitida, foi desligada e o quanto ela se envergonha de tudo isso que está acontecendo com o banco no mundo, esses desvios, essas irregularidades. Então, se você fizer da maneira legal, muito bem, você não confia na economia do país, você não confia nas instituições, você resolveu colocar sua fortuna lá fora, mas normalmente não é por esse motivo que as pessoas enviam, é porque a origem do recurso é que está ilegal ou você está sonegando imposto, é resultado de caixa 2, é resultado de tráfico, sei lá, de drogas, de armas, alguma atividade ilegal, jogo, alguma atividade ilegal, então você manda esses recursos. Então, você precisa ter uma pessoa dentro do banco, nessa área, que vai fazer, compactuar com essa ilegalidade e não informar o Banco Central. O que a Polícia Federal tem que investigar é, como esses 7 bilhões aí tem origem declarada, é um recurso legal, se não for, aí tem como reaver, porque tem países que desde essa época da denúncia já estão reavendo valores, já foram atrás e investigaram e tem que reaver os valores, porque é muito dinheiro que deixou de vir 7 bilhões de dólares, né? Sim. Deixou de vir aqui para o Brasil, de pagar imposto, de ser aplicado na saúde, na educação, na infraestrutura, no que seja, dos estados, né? E, portanto, a gente tem sim como reaver, aliás, nós temos que cobrar mesmo que a Polícia Federal, o Banco Central, faça a investigação, veja se essas contas todas, se essa remessa toda foi feita devidamente ou se ela foi feita ilegalmente, né? Se foi feita ilegalmente, o que foi feito ilegalmente tem que ser revisto, né? E outra forma de fazer é a pessoa jurídica, nós estamos falando de pessoa física, né? Pessoa jurídica que nesses paraísos fiscais você vai lá, você abre a conta, que é o chamado, são as contas offshore, né? Você vai lá fora, você abre sua conta, abre uma empresa na Suíça. e essa você não precisa, a questão são as benesses que você tem nesses paraísos fiscais, a legislação que é totalmente permissiva. Você abre a conta, você não precisa informar quem são os, de quem é a composição societária, ou seja, quem são esses sócios dessas empresas. Você não precisa informar. E lá vai ser protegido pela lei. Portanto, você abre, você manda as remessas, faz movimentação e quando pegam seu patrimônio está todo lá. o que acontece muito aqui, a gente vê, não só aqui no Brasil, mas a gente viu nessa crise em 2008, mas a gente vê também aqui no Brasil, a empresa quebra. Ou o banco lá fora quando quebrou, os acionistas, a diretoria, o corpo diretivo tinha recebido bônus altíssimos, estavam milionários e a sociedade estava pagando a conta da quebra daquela empresa. Então, isso são coisas que a gente tem que evitar. Porque não pode, não tem cabimento, você quebra a empresa, ele já mandou todos os recursos para o exterior, já mandou os sócios da empresa tão milionários, normalmente com recursos nesses paraísos fiscais e a população vai pagar a conta, os empregados vão pagar a conta. É isso, a gente viu muito recentemente na crise, são grandes empresas que vão à falência e diretores dessas empresas que continuam bilionários. Exatamente. Então, nós estamos aqui conversando com a Juvândia, que é a presidenta do Sindicato dos Bancados de São Paulo. Por favor, quem está nos acompanhando e queira fazer alguma pergunta, envie seu e-mail para tvtve.org.br. Nós temos a informação também que o Sindicato dos Bancários, através do seu portal, está linkado com a transmissão da Fundação Perseu Abramo, a quem agradecemos a divulgação. Voltando ao nosso assunto, que é sempre esse assunto. os muito ricos como colocam o seu dinheiro nessas contas e nessas duas questões que nós estamos trabalhando aqui. Essa do caso do HSBC em Genebra, que não é só o fato de colocar o dinheiro fora, é colocar de forma ilegal, escondido, dos órgãos de controle brasileiros, inclusive do Banco Central. porque os recursos não têm origem. A origem é ilegal. Outra, é o que eu queria conversar com você agora, é sobre esses paraísos fiscais. Essa ideia que o capital não reconhece fronteiras. Estima-se hoje que 7,9 trilhões de dólares estejam em paraísos fiscais, causando mais de 200 bilhões, olha os números, eu fico de prejuízo a governos em todo o mundo com a sonegação e a evasão fiscal. Tem alguma chance de atuar localmente para tratar esse problema global, Gilberto? ou precisa daquilo que a gente estava conversando, precisa ter algum acordo internacional, constituição de alguma autoridade internacional, mas do ponto de vista local, o que pode fazer? Do ponto de vista local, você precisa intensificar o controle, a fiscalização, mas tem que ter uma regulamentação global também, porque só no local, veja, o Banco Central tem lá, regulamentação que diz como é que tem que ser enviado os recursos, e os bancos burlam essa regulamentação e fazem ilegalmente, mandam os recursos sem informar, e o Brasil fica sem saber se aqueles recursos foram ou não foram, então você tem sim como intensificar esses controles, que eu acho que tem a ver também com esse sentimento de que você pode fazer, essa falta de fiscalização, o Banco Central não tem, por exemplo, uma área de fiscalização que tenha capacidade de dar conta de fiscalizar todos esses bancos, ele não tem, a área de fiscalização é muito pequena para o que ela deveria ser, para pegar todas essas, para dar conta de avaliar, de acompanhar tudo, então tem que ter uma movimentação internacional, só que essa movimentação, essa pressão internacional que precisa ter para poder essa regulamentação acontecer, veja, depois de passar por essa crise toda que nós passamos e tinha a ver com controles, com falta de transparência, a origem da crise era a falta de transparência nos papéis, nos derivativos, e mesmo depois de passar por tudo isso, a regulamentação praticamente não mudou, foi muito pequeno o que se avançou, então se eu não tiver uma pressão mundial, porque tem uma pressão inclusive para não fazer, nós participamos através da nossa organização internacional dos bancários, digamos assim, que é mais que bancário, mas dos bancários, a gente acompanha um grupo que acompanha o G20 nesse debate de regulamentação, o sistema financeiro internacional, isso aqui é muito difícil porque tem muita resistência de se avançar na regulamentação, por exemplo, nos nossos congressos internacionais, quem fala de fim dos paraísos fiscais é o Brasil e a França, eu vou nos congressos e vejo lá, ficam nós falando defendendo os fins dos paraísos fiscais e os franceses, então nem os trabalhadores têm muito engajamento nessa, acho que muita consciência talvez, da necessidade de você aprofundar essas regras, melhorar essas regras, esses controles. Sabe, Joana, a gente aqui no ano passado fez um debate sobre capital financeiro inclusive com a retomada dessa ideia de controle de uma a substituir o que chamamos de taxa Tobin, não é? De uma taxa sobre transações financeiras com essa ideia de controle e com essa ideia de ser algo internacional mas o que impressionava muito no debate é que são as formas as aspas legais de transferência de recursos. Eu lembro que o pessoal que é auditor fiscal comentava o seguinte, por exemplo, a Vale do Rio Doce, a Vale exporta ferro para a China, mas o maior comprador de ferro do Brasil é a subsidiária da Vale na Suíça. Então, a estimativa é que se todo o ferro que a Suíça comprou do Brasil estivesse na Suíça, teríamos uma montanha de ferro maior do que os alvos. portanto, não está lá. Porque isso exporta para a serviço diária e a taxa cobrada é muito menor enquanto o navio vai para... Então, não é somente assim o problema da regulamentação? Isso é um dos problemas que a gente tem, por exemplo, nos acompanhamentos. Nós temos discutido agora, tem cobrado dos bancos que aprofundam esse controle, mas quem tem que cobrar mesmo, quem tem autoridade para cobrar é o Banco Central. Nós fazemos pressão com os bancos, porque os bancários ficam muitas vezes sujeitos. Então, você está acompanhando, você abre uma conta, você tem lá um conjunto de regras, você pode ser punido se você não cumprir aquelas regras, só que tem questões que vão além do controle do bancário. Tem que ter, de fato, um sistema de inteligência que faça o controle e o acompanhamento. Porque você pode, por exemplo, estar fazendo exportação de um determinado produto e junto com essa exportação você pode estar mandando dinheiro um jeito de você mandar dinheiro para fora. Você pode estar colocando uma taxa daquele produto que ela não corresponde à realidade, maior do que o preço real. Entendeu? Você pode ir no frete. Então, tem uma série de possibilidades de você estar fazendo operações ilegais dentro de uma operação legal. Que era um pouco disso que você está falando. Não, não, isso é um aspecto. Tem o dinheiro que vai para fora totalmente ilegal, escondido. Tem o dinheiro que vai para fora com parte legal e não sabe se tem o título algum, que é o que você falou. Mas tem outro que é totalmente irregular e também envolve evasão fiscal. Isso que é o... É, e todos esses recursos se estivessem nos países, imagina quanto que você teria feito, quanto você teria melhorado os hospitais, as escolas, os metrôs, né? Quanto que... eu vi um estudo recente, não sei se... que é com base no Banco Mundial, nas informações do Banco Mundial, que desses recursos que saem de sonegação, que saem e é via o sistema financeiro que ele sai, estima-se que cerca de 13% do PIB nacional está saindo do país ilegalmente, né? Nessa remessa ilegal de recursos. E em vários países do mundo. Isso só no caso brasileiro. E em vários países do mundo. 13% é praticamente o tamanho de uma Petrobras. É o que é a Petrobras do Capcomará, que é o que é a Petrobras. Exatamente. E olha a importância da Petrobras para o Brasil, né? Se a gente tivesse 13% do PIB investindo aqui, que ficasse aqui dentro, o quanto que... né? A gente estaria numa situação melhor. É impressionante. Esses números realmente são chocantes, não é? Então, vamos continuar. Vamos voltar para o caso do HSBC. Você já falou um pouco disso. A operação é feita, mas tem gente no banco aqui que sabe. Com certeza. E como você também já disse, não é o companheiro ou a companheira bancária que está lá no caixa. não, porque não, de forma alguma, nem aqueles, nem os genistas que estão nas agências também, porque não passa por essas agências da rede ali, passa por gente que tem poder, que mandou, que tomou a decisão dele e que a pessoa, muitas vezes, quem está executando, está executando uma coisa. então é isso. E se não executa... Então, é a imagem de que a instituição enquanto tal tem uma janela aberta para o ilícito. Exatamente. é um forte indício sobre isso. Então, tem que investigar essas contas, essas 8 mil e poucas contas, a origem desses recursos e acho que o ministro da Justiça disse agora, acho que no sábado, se não me engano, que a Polícia Federal vai investigar e acho que tem que fazer isso, tem que investigar e tem que ser rígido na punição. tem pleno acordo sobre isso. Sobre esse caso, como a gente viu também, não é, porque, digamos assim, o que gerou a informação é fortuita. Mas a pergunta é, é possível o sistema bancário controlar esse fluxo? É possível melhorar os controles. Eu não sei se é possível ter um controle que de forma alguma isso aconteça, porque seria difícil. Porque isso é um mundo privado, não é? Só que requer uma mudança na regulamentação internacional, do sistema financeiro internacional, porque ele possibilita isso. Os paraísos fiscais são um exemplo disso, mas não só os paraísos fiscais, mas os paraísos fiscais são um exemplo disso. E requer uma exigência e uma mudança e uma fiscalização maior, uma punição mais severa dos casos que forem, que acontecerem aqui também, em cada país. Requer ter instrumentos de maior controle. O internacional diria mais ainda, porque o sistema financeiro nacional tem até um conjunto de regras muito mais severas, mais complexas do que o sistema financeiro internacional e no geral, analisando o todo. Mas para explicar para o pessoal que está nos acompanhando aqui, vou fazer uma imagem assim, está certo? Então, é uma agência bancária aqui em São Paulo e outra em Genebra de um banco privado. Se fosse fazer tudo certinho, quando a pessoa vai lá nessa agência aqui em São Paulo e diz, eu quero botar esse dinheiro na minha conta que está lá na Suíça, esse banco aqui comunica ao Banco Central que está fazendo essa transferência. Ele deveria comunicar. Então, essa seria a parte. Agora, do ponto de vista do que é volatilidade e possibilidade de transferência de recursos, tem mecanismo de eu transferir esse recurso sem comunicar. Tem. aí que se realiza o ilícito. Exatamente. Tem forma de controlar esse fluxo? Então, forma de controlar esse fluxo, você também tem que ser mais rígido lá na ponta onde estão recebendo esses recursos, porque, por exemplo, voltando aqui ao começo da conversa, então eu, primeiro, não é qualquer um que manda recursos, é só quem tem muito dinheiro. E os bancos hoje são muito segmentados, então só para deixar bem claro, não é em qualquer agência do HSBC, por exemplo, no caso do HSBC, são as agências, as agências são segmentadas. Então, se você tem uma renda, tem lá um limite de renda, que a gente chama de agência do povão, varejo, agência que tem uma renda, o pessoal tem uma renda menor, da agência do pessoal que tem uma renda maior e de agências de estrutura que cuida só de organizações, de grandes empresas, grandes rendas, gente com grande renda, pessoa física com grandes salários, com grande renda, não é em salário, e pessoa jurídica com grande renda. Então, isso passa nessas estruturas mais selecionadas. isso é muito legal de falar. selecionadas, que você tem aquela rede mais dita como varejo, cada banco chama de um nome. O HSBC chama de corporate e private. Ai, que chique. É. Os bancos costumam chamar assim, a gente costuma dizer o seguinte, que no premier, private, personalité, é tudo, então, alta renda. empresas, aí tem o corporate, e na varejo, então, aquele pessoal que tem uma renda menor, baixa renda, mas aquele que tem baixa renda mesmo, que não tem nem, às vezes, acesso a ter conta em banco, esses vão para o correspondente bancário. Os bancos jogam para o correio, para os mercados, para qualquer lugar, para as lotéricas, você pega a fila em qualquer lugar, esse é para o povão, entendeu? E eles segmentaram, o sistema financeiro foi se modificando e foi fazendo essa segmentação. E esses que têm alta renda são acompanhados por um grupo seleto, e tem uma direita, todos eles têm uma diretoria, então, tem uma diretoria que tem controle, que tem acompanhamento, que sabe, que tem a gestão disso, né? Então, tem um problema de gestão aí, de gente que compactua com isso, você entendeu? Porque o problema é quando isso arrepenta sempre no lado mais fraco, naquele trabalhador que está executando, mas ele não executa se alguém não permitir e não mandar, entendeu? Então, essas pessoas, lá na Suíça, o que tem de informação é que esses bancos, eles buscam fazer, eles buscam fazer intercâmbios, assim, fazer negócios com bancos no mundo, onde eles vão procurar esses agentes financeiros para que os seus clientes possam levar, fazer convênios com esses bancos, para que seus clientes possam levar mandar as suas remessas para lá. Então, eles também têm um negócio, ele é um negócio, né? E oferecer essas vantagens. Então, o Lícito tem um negócio também, tem uma estrutura. Através da estrutura oficial se faz essa estrutura ilegal, que vai buscar também nesses outros bancos oferecer esses serviços para os seus altos clientes. então, esses clientes são visitados, esses clientes têm seus operadores financeiros que também já têm dentro desses bancos aqui pessoas que eles sabem que fazem esses esquemas, então, eles buscam e oferecem aí vantagens pessoais, né? Porque o cara não vai fazer, se expor desse jeito sem ter uma vantagem pessoal para isso. Eu vou, só para o meu cliente ficar aqui, eu vou mandar dinheiro dele para o exterior, dinheiro sem perguntar qual a origem, sem ter declarado, sem saber se ele está declarando ou não. Eu achei muito importante o que você está falando. Então, ele vai buscar e ele faz... A responsabilidade do banco é total, ou seja, a... É responsável, porque ele tem que ter esses controles, ele tem uma resolução do Banco Central que diz que o controle que tem que ser informado, que o controle tem que ser feito assim. Não, a impressão mais forte que ficou, para mim, assim, não adianta, bom, estar segmentado, não adianta só ser muito rico para chegar lá e falar, olha, eu quero fazer um negócio assim. Existe uma organização dentro do banco, do outro lado, não é? Que, aspas, oferece o serviço. Você tem já gente no mercado que trabalha com isso, Operadores, chamados operadores financeiros. Eles são operadores financeiros porque eles prestam assessorias para essas, para essas grandes empresas, esses grandes empresários, essas pessoas. pessoas que trabalham, que sabem os caminhos da pedra, já sabem quem fazem, em que bancos, que isso é feito, como fazer. É parecido com aquela, com nota ou sem nota? É, mais ou menos assim. Então, muito bem, pessoal que está nos acompanhando, ainda já chegaram algumas questões aqui, e quem quiser ainda fazer seu comentário, sua pergunta, aqui para a Juvândia, teve, arroba, fpabramo, ponto, ponto, br. Bom, temos algumas questões, passamos a elas. tem a Giovanna, aqui de São Paulo, que faz o seguinte comentário e a pergunta. A repatriação de recursos exige acordos internacionais. Como o Brasil está nessa área? Há acordos com os principais paraísos fiscais? É possível ampliar esses acordos? Eles não vão contra a própria natureza desse paraíso fiscal? Já respondo direto? É, nós temos, eu acho que, isso merece. Olha, eu não conheço todos os acordos nessa área, mas vou te dizer, é difícil ter acordo. Dizem aí que a Suíça tem um prazo, depois do que aconteceu nos Estados Unidos, muita pressão para que eles mudem a legislação e se adequem. E que eles fariam isso em 2018, mas que já tem um movimento de quem não quer que eles façam essa mudança. portanto, é muito difícil. Os interesses são pessoas que têm muito dinheiro, muita riqueza, muito poder e que, portanto, não querem que essa mudança aconteça. E que vão brigar com seus interesses para que isso não aconteça. Por isso que é tão ruim a gente ter um Congresso Nacional, por exemplo, que é financiado pelas grandes empresas e que fica na mão desses interesses. E que você teria que ter financiamento público de campanhas para que o povo, sim, o interesse do povo prevalecesse nesses fóruns, no legislativo, e não o interesse dessas grandes empresas. Nesse cenário, você vê o grau de dificuldade. Eu acho que é só o povo cobrando e fazendo, cobrando as mudanças para que, de fato, elas possam acontecer. Porque esses são interesses grandes. Tem que ter mesmo, a Suíça não é à toa que é um paraíso fiscal, não é à toa que todo mundo manda dinheiro para lá, porque sabe que não tem, não terá obrigação nem de divulgar quem é, porque às vezes também os dados que tem lá são todos falsos. Tem casos como esses que o nome da pessoa são números, nem é nome, são números, o endereço é falso, às vezes vai no endereço de um laranja, de uma pessoa que nem sabe. Então, também, tudo isso pode acontecer nessas contas. Podem ser nomes verdadeiros, podem ser nomes falsos, podem ser endereços falsos, que você vai ter que descobrir. Agora, nos que se tem o nome das pessoas aqui mesmo, e por isso que eu acho que agindo aqui tem que agir local, tem que cobrar, tem que fazer investigação, tem que cobrar, e se essas pessoas não comprovam a remessa desses recursos, elas têm que pagar os impostos sobre esses recursos que foram enviados. Ou tem que ter a punição adequada em cada caso, a cada caso. Isso parece, nessas operações mais típicas de paraíso fiscal, com a empresa aberta no exterior, a dificuldade é maior, mas nesse caso específico do HSBC não. Não, no caso de pessoa física é mais fácil, no caso de pessoa jurídica, é mais difícil. Nesse caso específico, porque tem um número determinado, tem a lista que o cara entregou lá e não precisa, como você bem disse, não precisa procurar em todas as agências. Não, 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 você tem os locais. Você deve ter, você deve ter, bom, você já falou sobre isso, mas a Silviana Maia de Brasília insiste no seguinte, qual é o papel do Banco Central e da Receita Federal nesses processos? Eles poderiam ter um papel mais efetivo no combate? Olha, o Banco Central tem resoluções. O que falta mesmo é ter um controle, um acompanhamento, uma fiscalização mais rígida, maior. porque se o banco está fazendo sem notificar o Banco Central, entendeu? O que o Banco Central teria que ter e se os bancos fazem é porque sabem que o Banco Central, a capacidade de fiscalização do Banco Central está, de certa maneira, é, não é não está, porque sempre foi assim, de certa maneira prejudicada por conta de ter um contingente pequeno, por conta de não ter tantos mecanismos, porque se você tivesse, por exemplo, uma obrigação, como era a CPMF, de notificar essa movimentação e você poder acompanhar essa movimentação, é mais um instrumento, é mais um instrumento que facilita o Banco Central, facilita a Receita, facilita a Receita Federal que, consequentemente, facilitaria uma investigação da Polícia Federal. do contrário, você vai ter que ter um grande aparato para fazer essa fiscalização, entendeu? É possível, é, é claro, melhorar, porque em termos de regra, de resolução, o Banco Central tem bastante até, entendeu? O que falta mesmo é... É por daí a importância dessas taxas para transferência financeira. É. Porque aí você sabe, se estava aqui, foi para aqui, bom, está pelo menos onde saiu. No caso dessa taxa internacional que antes era chamada de taxa de BIM, que ela pode ser uma forma de controle, mais do que tudo, uma forma de controle desses fluxos. Olha aqui, dentro dessa ainda do HSBC, a Graziella de Salvador. Ela, repete o que nós já comentamos aqui, mesmo no caso do HSBC, foi necessário o funcionário do banco para vazar a lista. Dependeremos sempre de vazamentos individuais para que casos como este apareçam. Os bancos que, aparentemente, sabiam da origem lista de alguns depósitos, podem ser punidos e considerados coautores do crime, ou os bancos julgados por lavagem de dinheiro? Eu acho que os bancos têm que ser punidos, né? E têm que ser considerados como cúmplices. Porque eles, foi através deles, eles permitiram, eles sabiam qual era a regra, eles burlaram essa regra, se eles mandaram burlar essa regra, tem que ser punidos sim. porque, com certeza, depois que o HSBC teve aquela multa nos Estados Unidos, ele mudou bastante o seu comportamento lá, mudou bastante os seus processos e foi, até aqui no Brasil, a gente teve reflexo um pouco dessa multa que aconteceu nos Estados Unidos. Você entendeu? Pelo menos, no geral, em alguns setores, não nesse, pelo jeito. Mas que tipo de repercussão? Por exemplo, o banco fez algumas mudanças nos seus controles de, no seu acompanhamento dos clientes, no geral, das agências. É claro que, nesse caso, tem gente compactuando com isso. Quem, nesse caso específico, se você, investigando essa lista, achar a ilegalidade, você vai achar gente por trás que cometeu a ilegalidade. E áreas muito mais, seletas, digamos assim. Em áreas muito de alta renda, de gente, das grandes fortunas. Mas o banco fez mudanças aí no dia a dia, a gente viu um pouco dessas mudanças nos controles. Nos controles, na abertura das contas, no acompanhamento dos recursos diariamente. Porque você tem um acompanhamento, você tem comissão, você tem que informar o COAF, você tem responsabilidades que têm que ser feitas. alguns bancos fazem mais rigidamente, outros não fazem, porque imagina, os bancários reclamam disso, falam assim, olha, eu tenho, recebo, sei lá, às vezes mil contas que eu preciso olhar. Isso de grandes bancos, né? Eles falam, eu tenho mil contas que eu preciso olhar a origem, preciso falar, eu vou na empresa, eu vejo lá o escritório, tudo bonitinho, funcionando, então eu acho que está tudo certo. Como é que eu vou saber se não está certo? Se a operação que ele fez, se a importação teve problema, se ele está fazendo rolo na importação e na exportação. Não sou eu, eu não sou treinado para isso, eu não sou investigador, eu não sou capacitado, eu não fui capacitado pelo banco para isso. O banco tem que ter uma área de inteligência que faça isso e tem que ter a responsabilidade de formar ao COAF essas movimentações, você entendeu? Porque ele não sabe se ela é suspeita ou não, no mínimo, que ele não sabe se ela é suspeita ou não, você entendeu? Então, muitas vezes, uma cara chega lá e fala assim, eu recebo mil, eu falo assim, ah, isso aqui, acho que está tudo certo, pular e mando, porque se eu for fazer tudo que eu tinha que fazer, é mais ou menos, eu não conseguiria nem atender cliente nenhum. Você entendeu? Então, em alguns bancos você precisa melhorar esses processos, você precisa ter, de fato, uma área com inteligência mais treinada, mais preparada para isso. E, acho que cabe, obviamente, cabe ao Banco Central cobrar isso, exigir isso, mas entre o papel que está no papel e o que é a realidade, tem uma diferença grande. É, de qualquer forma, esse tipo de atividade do controle físico, do departamento do banco, fiscalizar as empresas, é a segunda fase do trabalho. Sim. E eu acho que fica muito forte aqui nessa nossa conversa a importância das taxas sobre a transferência financeira. a seleção é uma forma automática, mais coletiva de fazer, em grande escala, automática e de grande escala, porque senão eu vou ficar pegando caso a caso para fazer essa investigação. daí você vai ter que outras crises com origem no sistema bancário e financeiro. Mas as investigações e CPIs não devem nada, como no caso do Banco Central. Será que agora vai ser diferente? Eu torço para que seja diferente, né? Depende da população cobrar também. Porque a gente está vendo aí, no Senado está instaurada essa CPI, vamos ver se ela vai, acho que até amanhã, o prazo para, se ninguém desistir, não retirar as assinaturas, ela funcionar. porque o Brasil precisa de ter acesso a informações. Porque quem tem acesso a informação aqui no Brasil hoje, que tem essa lista na mão, é um jornalista do UOL que não quer divulgar a lista também. E como você, lembrando bem, quem deu essa lista foi um funcionário que saiu do banco, da área de TI, que tinha a lista e repassou. E foi aí que todo esse escândalo veio à tona. É, está na fase do voluntariado, né? O funcionário pega e dá para uma associação internacional de jornalistas e investigadores. Exatamente. investigativos, né? E aqui no Brasil tem um que diz que tem, tem, porque é da associação e... Tem, foi o único que recebeu. Mas por parte do Estado... Agora o Estado tem o poder de notificar o banco, de fazer fiscalização... Solicitar, solicitar. Sim, o Banco Central tem o poder, porque cabe ao Banco Central fazer a fiscalização, é que o Banco Central faz tudo. Ele faz a... Ele normatiza, ele fiscaliza, ele acompanha. Então, um órgão não pode fazer tudo. Ele cria a lei e ele mesmo fiscaliza. Isso é uma coisa que a gente sempre criticou e na regulamentação do sistema financeiro, precisa mudar a legislação, né, para isso. Você precisa ter, fazer uma mudança, inclusive, porque você tem que ter uma entidade que fiscalize. Um órgão, né, não pode ser quem cria a regulamentação, toda a legislação, toda a normatização, não pode ela mesma fazer o controle. Então, você teria que ter um órgão que fizesse esse controle. Além de você ter nas empresas e nos bancos, que são concessão pública, maior transparência. Você ter na gestão mesmo, pessoas da sociedade, trabalhadores eleitos, né, você ter uma forma. Democratizar essa gestão e dar transparência à gestão. O presidente Lula, né, antes de sair, bem no final do segundo mandato, ele editou uma... Ele mandou um projeto de lei que foi aprovado que foi aprovado no Congresso nas empresas, só para as empresas públicas, né, o conselheiro eleito. O que eu acho que você tem que fazer é ampliar isso aí. Por exemplo, o caso da Sabesp. Você tinha que ter alguém da sociedade eleito na gestão da Sabesp, porque está lidando com o bem público, a água é um bem fundamental. E a gente está com falta de água porque, né, a empresa tem que dar lucro para pagar acionista. e agora a gente vai ter aumento na tarifa, mesmo sem água, vamos pagar mais pela água porque a gente tem que pagar os acionistas, o interesse dos acionistas. Será que uma empresa como essa tem que ser... tem que ter ações na Bolsa? Não seria que ser pública, totalmente pública? Não, mas é que, olha, o Paulo Pinto do Rio de Janeiro, você já tinha comentado isso, está falando de novo. Como os bancos trabalham a partir de uma concessão pública, o que o governo federal poderia exigir deles para reforçar o controle das remessas de valor superior? Então, você tinha colocado uma parte que a mim não tinha ocorrido ainda, que é isso. Como é concessão pública, também no Conselho de Administração, na diretoria, tem uma representação dos trabalhadores desse banco com a tarefa de eleita pelos trabalhadores, as trabalhadoras do banco para participar dessas decisões e ter acesso ao conjunto dessas informações. Essa é uma forma, por exemplo, da transparência, mas aí tem que mudar a legislação. precisa mudar a legislação, precisa aprofundar controles e fiscalização. E punição também, punição, porque se eu sei que eu vou ser punido e que vai ser rígida a punição, penso duas vezes antes de fazer, certo? Acho que normalmente essas empresas pensam assim, agora se eu sei que não vou ser pego, que não vai ter fiscalização, que eu consigo burlar a fiscalização. eu consigo fazer e que eu tenho uma facilidade lá do outro lado, que são nesses países, que eu tenho uma facilidade de mandar os recursos nesses países, entendeu? Que acho que também é isso, nesses paraísos fiscais você tem a facilidade de receber os recursos. Se eu tenho essa facilidade, eu faço tranquilamente. Agora, se eu sei que vai ter fiscalização, gente que está lá, que consegue, ou se eu tenho lá uma forma de controle, mesmo que seja geral, como essas taxas, esses controles que você tem que fazer da movimentação financeira, se eu tenho isso, eu também vou tomar mais cuidado, porque a chance de ser pego é grande. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. De nada. Ajuvândia, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, esteve aqui conosco debatendo esse importante tema, um tema muito atual, sobre o sistema bancário internacional e a necessidade de aprimorar os mecanismos de controle contra a evasão fiscal. Muito obrigado para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Ajuvândia, por favor, seus comentários finais. Bom, eu agradeço aqui o espaço, o debate, mais do que como cidadã, esse assunto me interessa, porque eu acho que a gente tem como cidadão cobrar essas mudanças, a gente tem que acompanhar, porque de fato imagina se de fato esse número de 13% do PIB está sendo mandado para fora do país e poderia estar aqui sendo recolhido imposto, sendo investido na nossa educação, na nossa saúde, para ter mais metrôs, para ter mais estradas, para dar mais qualidade de vida para a população e também falar que a gente tem que o sistema financeiro, que várias empresas são concessão pública, que a gente tem que acompanhar, que a população tem que cobrar mais, para que de fato tudo isso mude, cobrar o legislativo, cobrar a reforma política, cobrar a democratização dos meios de comunicação, porque você vê que é seletivo, as notícias são seletivas, eles dão o que interessa, dar, nesse caso quase não tem falado sobre isso, porque imagina se lá, segundo a lista, segundo esses jornalistas internacionais, lá tem atletas, tem artistas, tem empresários, então tem todo mundo e provavelmente tem gente da comunicação também, gente desses grandes empresários desses meios de comunicação, talvez estejam envolvidos, talvez, e portanto a gente não pode estar sujeito a viver num mundo em que a gente tem informação tão peneirada, tão selecionada, pelo menos a informação de massa, que também é uma concessão pública, deveria ser obrigação de ouvir todas as partes, de ter direito de resposta, de ter um órgão que faça um acompanhamento, e não uma censura, mas um acompanhamento para que a população tenha segurança desses grandes meios de comunicação, tudo isso é oportunidade que a gente tem, é cobrar essas mudanças, é lutar por essas mudanças que elas só virão se a gente for para as ruas, se a gente ir cobrar, se a gente ir trabalhar para isso. Muito obrigado, obrigado mesmo, boa tarde para todo mundo. Obrigado.